Vamos comigo. A tomada anterior eu realizei ali daquela parte elevada, onde está situado o estande de vendas aqui no Cumbuco. Esse estande vai ser retirado, obviamente, e exatamente nesse estande existe a marcação do final do último bloco, que é o bloco de 78 metros da ala dos apartamentos que ficam à direita do empreendimento. E esse bloco, então, A, B, C, D, E, F, G, H, seria o bloco H. O último bloco, então, ele termina exatamente na quina do estande aqui. Aí abaixo nós vamos ter, então, até a área ali que chega na areia mesmo, ali já próximo ao mar, o início, então, da construção dos primeiros blocos de 95 metros quadrados. Aqui nós temos as estacas, né, delimitando a marcação de vários pontos que eu vou passar a explicar agora. Aqui atrás, a gente já pode ver, existe uma pistinha que foi traçada aqui no terreno, ainda está em terra, mas é a pista de entrada dos veículos. Aqui está, a gente vê aqui na frente, ali, então, ficaria localizada a entrada, aquela entrada principal do edifício, a guarita de acesso. Aqui teríamos a pista dos carros. Esses carros, então, eles utilizariam essa via de acesso. Vamos acompanhar aqui por ela. A imagem vai ficar um pouco tremida, que eu estou caminhando. Mas daqui, a gente já consegue visualizar a imensidão que é a área total desse primeiro subcondomínio. É uma área realmente muito grande. Ali embaixo, onde estão, a gente pode avistar ali uns quadriláteros marcados, delimitados ali para uma estrutura branca. Aquela área ali embaixo, depois daquele tratorzinho, aquela escavadeira parada ali, daquele caminhão-pipa, exatamente ali vão ser construídos, então, os dois primeiros blocos da ala direita, que é o bloco B e o bloco D. Então, ali ficam os dois blocos. Primeiros, os blocos de 95 metros quadrados. Depois, nós temos ali no meio, uma região elevada, tipo um platô. E aquele aterro ali é onde será localizado a primeira área de lazer, onde fica a piscina de borda infinita, onde fica a academia de ginástica. Então, naquele ponto ali, aquele platô mais elevado é onde fica o interior da área de lazer do condomínio. E depois, nós temos ali uma estrutura de saibro, como se fosse uma cobertura destelhada. Logo após, temos estruturas de arames, um paredão de arame ali, que delimita exatamente a frente dos blocos A e C. São os dois primeiros blocos também de 95 metros quadrados. Então, por aqui, a gente já vê a dimensão, a distância que é, que separa as duas alas de edifício, da esquerda e da direita. Ali está, então. E aqui a gente vê toda essa área do platô elevado ali, que será a área de lazer, e depois os blocos do outro lado do empreendimento. Vamos acompanhando pela via de acesso. Essa pista aqui vai ser, então, a área de entrada dos carros. Esses carros, eles vão chegar mais ou menos nesse ponto aqui, e daqui vão refletir para a direita, onde tomarão, então, as garagens subterrâneas. As garagens aqui, elas vão ser construídas no subsolo. Então, é uma grande vantagem aqui do empreendimento. Os carros todos vão ficar protegidos da maresia, das intempéries, dando, então, mais segurança para os proprietários. Nesse ponto, a gente pode ver o quanto o terreno já foi trabalhado, as escavações realizadas, todas as estacas delimitando as marcações de todas as áreas. Ali, então, à frente, nós observamos já o início do trabalho de fundação dos blocos A e C. Aquela máquina ali está parada justamente onde será o bloco C. Aí, nós temos esse terreno aqui elevado, que foi aterrado, onde ficarão os equipamentos da área de lazer. E ali, onde estão aquelas casinhas ali, aquele canteiro de obra, é o outro lado, então, do empreendimento, onde ficarão os outros blocos B e D. Onde está aquela máquina também ali de engenharia. A gente pode ver ali, tipo uma batestaca. Ela está exatamente onde será o bloco D. Bom, eu estou aqui numa posição, pelos meus cálculos aqui da futura quadra de tênis, e próximo da área onde ficará o restaurante, com aquela cascata bonita do empreendimento. Eu me posicionei aqui agora, para que todos tenham ideia, da distância entre os blocos, de um lado e de outro. Então, ali, dá para a gente verificar bem, existe uma caixa d'água que delimita a parte dos apartamentos poentes do bloco C. Bom, e eu estou posicionado aqui no meio, e lá do outro lado, a gente pode ver uma outra caixa d'água, que marca exatamente a frente do apartamento nascente do bloco D, que é o bloco oposto ao bloco C. E essa distância toda aqui, que a gente pode acompanhar no terreno, é onde será construída, então, toda a estrutura de lazer e paisagismo. É uma distância realmente considerável, né? Uma amplitude muito boa. A área de lazer vai ser realmente bastante ampla. Agora, aqui nós temos uma tomada do paredão que está sendo construído, já tem toda a estrutura de ferro instalada. É o paredão que divide, então, a área de lazer dos primeiros blocos. Os primeiros blocos estão aí em frente. Esse quadrilátero em branco, onde encontramos essa batistaca aqui, dentro dele, é, então, o bloco C, de 95 metros quadrados, e vizinho dele temos ali o bloco A, o mais próximo do mar, também de 95 metros quadrados. Muito material já depositado na área onde futuramente teremos a piscina de borna infinita. Parece que agora te abençoe. Obrigado.